Alô, som, ei, som, ah, ah, desce, ei, som, alô, alô, som, ah, 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 ei Alô, alô, som, desce, um, dois, três, ah, ah Alô, alô, som, desce, um, dois, três, testando Alô, alô, som, desce, um, dois, três, ah, ah, ei Alô, alô, som, desce, um, dois, três, testando Eu, eu não domino a esgrima Mas minha palavra, a minha palavra, ah, ah, a minha palavra é afiada e contamina Minha ginga, meu jeito, minha voz que vem do gueto Minha raça, minha cara, tua cara, tapa o meu cabelo crespo Não ponho na chapa, aguenta minha marca, teu cartão não me paga Minha ancestralidade no peito, eu não tô te vendendo Ah, quem batize minha postura, pura malandragem Mas minha superação foi com muita dificuldade Não é contando por contar, não é por vaidade Mas peito pra encarar a vida, louca com coragem Não é pra qualquer um, minha mãe, minha testemunha O preço, zelo, descontentamento Muita frustração, sem inspiração, sem passe, sem pão É mãe, não se preocupa, eu dou meus pulinhos, eu dou meu jeito Eu sempre me virei, e é claro, eu precisei de ajuda Conhece a carne fraca, eu sou do tipo carne dura Tem gente boa no mundo, isso eu já sei Também vi o lado violento dos que não temem a lei Tanto faz lei divina, tanto faz lei dos homens Não importa por roupa chique ou dar seu sobrenome A mulherada já sabe o cotidiano da rua A noite é seu, sozinha, cê não tá segura Alô, alô, som, teste, um, dois, três Oi, oi Alô, alô, som, teste, um, dois, três Testando Alô, alô, som, teste, um, dois, três Ei, ei, não Alô, alô, som, teste, um, dois, três Testando Suor e choro A noite é fria Pra esses lances ninguém nunca está preparado Depois de um dia duro, meu corpo foi travado Assalto, a mama mata Levaram um violão, um microfone emprestado Eu chorei, eu chorei A bandidagem não acompanhou a estereotipia Três garotos, tipo de uns quinze anos Eu nunca vi na área esses garotos brancos Duas meninas louras com boneco de rosa Reescrevendo as linhas da conhecida história Andando na rua de noite, muita gente branca já fugiu de mim A minha ameaça não carrega bala, mas incomoda o meu vizinho imaginário Dessa gente dita brasileira é torto Grita pela minha pele, qual será o meu fim? Eu não compacto com esse jogo sujo Grito mais alto ainda e denuncio esse mundo imundo A minha voz transcende a minha envergadura Conhece a carne fraca, eu sou do tipo carne dura Alô, alô, som, teste, um, dois, três Tá ficando bom, mas vai ficar melhor Tá ficando bom, mas vai ficar melhor Tá ficando bom, tá ficando bom Tá ficando bom, mas vai ficar melhor Tá ficando bom, mas vai ficar melhor Tá ficando bom, tá ficando bom Basalto que emana dos meus poros, a minha consciência é pedra nesse instante. Consciência negra. Meu pai era sanfoneiro. Então todo domingo de manhã Ele pegava sanfona A gente assistia o programa da Inesita Barroso Que era sagrado Ele pegava sanfona e ia tocar Eu e meus irmãos, eu tenho um irmão mais velho Que é inclusive parceiro meu Em algumas canções e tal Minha irmã também Meu irmão é o Dada Minha irmã é Eliane E a gente pegava biloca E colocava em latinha Vazia de margarina E ficava fazendo cachixi A gente começa musicalmente Acho que por aí Poeira vermelha Poeira, poeira Lavadeira, enfeitadeira Poeira, poeira vermelha Ei, Antunina Preste atenção Seu irmão Argemiro, estenda a mão Quando lhe for pedida Mãe vai na frente Grititando solução Buscando de mãe preidada Fechando a fogo A mandala Ei, Antunina Antunina Minha filha Cuide da sua vida Não deixe parecer com a minha Ei, Antunina Antunina Minha filha Cuide da sua vida Não deixe parecer com a minha Eu fiz silêncio demais Silêncio demais Silêncio demais Ai, ai, ai Silêncio demais 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 Eu fiz silêncio demais Silêncio demais Silêncio demais Poeira, poeira Poeira, poeira Lavadeira Enfeidadeira Poeira, poeira Vermelha Nossa, eu faço música desde pequenininha Desde nove anos, dez Desde quando eu aprendi a tocar violão Meu irmão Meu irmão me ensinou a tocar violão assim Ele era malvado Eu, dó Ele me ensinou as posições Dó, ré, mi, não sei o que Aí ele me deixou fazendo E voltou depois pra tomar Vai lá, faz agora o dó Aí quando eu errava o dedo Ele pegava meu dedo e apertava na corda Não, impaciente Aqui Aí eu fazia Né, eu tinha nove anos E aí ele Era muito cruel E eu queria muito que ele aprovasse o que eu tava fazendo Então ele saiu E me deixou Na primeira tarde que ele me deixou sozinha Eu já comecei a tentar tocar alguma coisa Porque eu fiz um acorde E me lembrou uma música E sei lá E eu fui Fiz Quero que, quero que, quero que Ah, é aqui Sabe, fui jogando as notas Mostrei pra ele Ele, aham Legal Eu falei, putz Passei o dia inteiro tentando tirar a música Depois ele veio com um monte de amigo E mostrar Olha aí Toca aí aquela música aí Que você tirou Não sei o que Que eu tirei de ouvido, né Então desde então Eu já começo a fazer Os acordezinhos E juntar com a minha irmã E vamos botar uma letra aqui e tal Aí fazia serenata Não sei o que E eu tive uma escola Que foi maravilhosa Que foi a Igreja Batista Passamos os três Pela Igreja Batista E resolvemos juntos Começar a cantar profissionalmente mesmo Aí a gente tinha um trio Chamado N Razões A gente revezava violões E vozes E percussões Meu irmão que me ensinou a tocar Tudo que eu sei Violão Ele aprendeu com os amigos E me ensinou Me ensinou a minha irmã também Eles quiseram parar E aí eu fiquei meio Numa encruzilhada um tempo Decidindo O que eu vou fazer O que eu vou fazer E aí Não deu pra fazer outra coisa Isso me puxou mesmo E eu tive que cantar No meu forró Entra preto e branco Eu quero ver todo mundo Calçadinho de tamanco A noite inteira Eu quero ouvir o barulhão Das menininhas Arrastando o tamanco no chão No meu forró Entra preto e branco Eu quero ver todo mundo No calçadinho de tamanco A noite inteira Eu quero ouvir o barulhão Das menininhas Arrastando o tamanco no chão É, é, tamanco mulher É, é, tamanco mulher É, é, tamanco mulher É, é, tamanco mulher É, 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 tamanco mulher É, é, tamanco mulher É, é, tá bom com mulher É, é, tá bom com mulher É, 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 tá bom com mulher No meu pó entra preto e branco Eu quero ver todo mundo calçadinho de tamanco A noite inteira eu quero ouvir o barulhão Das menininhas arrastando tamanco no chão É, é, tá bom com mulher É, é, tá bom com mulher É, é, tá bom com mulher É, 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 é, tá bom com mulher É, 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 tá bom com mulher No meu tempo de criança Eu era menino chato Que não me falha lembrança Eu só andava de compaixo Mas agora que sou grande Eu já mudei de opinião Acho muito bonitinho Sabe! A man содержim de tamanco A noite inteira eu quero ouvir o barulhão das menininhas arrastando tamanco no chão É, 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 tá bom com mulher É, é, tá bom com mulher É, 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 tá bom com mulher É, 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 tá bom com mulher É, 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 tá bom com mulher Minha mãe é uma guerreirona, uma mulher com uma garra formidável E que todos os caminhos que a gente acabou trilhando, eu e meus irmãos A gente sempre teve muito apoio dela Mesmo às vezes não concordando e tendo medo Porque cantar não é uma carreira que traz muita estabilidade Ela mesmo assustada com isso, apoia muito e sempre incentiva e está do lado para tudo E são pessoas que empurram mesmo Meu pai virou fã, esses dias meu pai ligou para mim Só para falar que me viu no jornal e para dar parabéns Então eu acho que de alguma forma, meu pai queria ser profissional mesmo da música E infelizmente teve que seguir outros caminhos E eu acho que ele um pouco se realiza também junto comigo Nas minhas realizações com essa banda É quando o som se cala Pra te ouvir chorar Cabe um brado no seu corpo Cabe um brado Mas se a noite é azul marinho E a tarde um cinzenta Sua lágrima lava o dia O tempo a te acompanhar O tempo a te acompanhar É quando o som se cala Pra te ouvir chorar Pra te ouvir chorar Cabe um brado no seu corpo Cabe um brado Cabe um brado no seu corpo Mais ninguém ouviu o ruído Atrás da grande muralha O canto de um passarinho É quando o som se cala Pra te ouvir chorar Cabe um braço no seu corpo Cabe um braço no seu corpo Mas se a noite é azul marinho E a tarde um cinzentar Sua lágrima lava o dia O tempo a te acompanhar É quando o som se cala Cabe um braço no seu corpo Eu ouvi Cabe um braço Mais ninguém ouviu o oído Atrás da grande muralha O canto de um passarinho O canto de um braço no seu corpo Silvia Davini Que foi uma das professoras que eu tive na universidade Que dava aula de voz e dicção Foi acho que o conhecimento mais A parte técnica maior que eu tive Musical foi estudando com a Silvia A Silvia disse que as coisas que a gente faz Marcam o nosso corpo Então eu acho que eu estou bem por aí mesmo Essa coisa do gospel Eu acho que marca bastante a minha voz A minha performance Se você vir meu pai tocando sanfona Você vai falar Hum, sei Eu sou uma trave instrumental Eu quis tocar tudo E toco tudo mais ou menos Então o meu violão Eu seguro a onda aqui No swing, no ritmo e tal Mas harmonicamente Eu não entendo nada do que eu faço Aqui Algumas coisas eu consigo captar e tal Mas às vezes na hora de ensaiar É até problemático Eu estou tocando O Rodrigo pergunta Qual é o tom? Aí eu digo Esse Não sei muito os caminhos por aqui Mas é mais instintivo mesmo Não sei o que eu faço Basalto que emana dos meus poros Minha consciência é pedra nesse instante Basalto que emana dos meus poros Minha consciência é pedra, pedra Basalto que emana dos meus poros Minha consciência é pedra nesse instante Basalto que emana dos meus poros Minha ponte, ponte, consciência Um beijo, um gemido, um estalo é um tiro Um corpo baqueando, reclinando, debruçando Sobre a mesa, na hora do jantar Perdi o apetite, depois da estalaquite Te ter destruído a TV Era meu programa favorito Era meu programa favorito Perdi o seu trágico fim programado Era meu programa favorito Era meu programa favorito Era meu programa favorito Perdi o seu trágico fim programado Ah, atriz Ah, atriz Ah, foi por um tri A atriz A atriz Ah, foi por um tri Um beijo, um gemido Um estalo, é um tiro Um corpo baqueando Reclinando, debruçando Sobre a mesa Na hora do jantar Perdi o apetite Depois da estala Ter destruído a TV Era meu programa favorito Era o meu programa favorito Perdi o seu trágico O fim programado A atriz A atriz Ah, foi por um tri A atriz A atriz Foi por um tri Em meio a rochas magmáticas Pestes perestróicas Pestes perestróicas Pestes sedimentar O seu olhar é broca Ai, rochas magmáticas Pestes perestróicas É sede sedimentar O seu olhar O seu olhar Ai, 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 ai Um beijo, um gemido Um estalo é um tiro Um corpo baqueando Reclinando Debruçando Sobre a mesa Para compor A escola poética É bem a música brasileira mesmo E é engraçado quando a gente fala música brasileira Porque pode ser qualquer coisa, né? Na minha casa A gente sempre ouviu muito Música sertaneja de raiz Por causa de minha mãe e por causa do meu pai Minha mãe é goiana Meu pai é mineiro Era isso que a gente ouvia Meu irmão Precisou se aproximar de outras coisas, né? E com ele eu aprendi a apreciar o hip hop Eu não gostava mesmo Inclusive não gostava porque foi uma fase De pressão dele, assim Ele foi um adolescente difícil E ele ouvia muito isso E eu comecei a prestar atenção A gente ouvia tanto Que eu comecei a prestar atenção E senti que Mexia comigo também, né? Eu tive a felicidade de Nessas idas e vindas De shows da vida Eu encontrei o Gog Que foi um grande companheiro Um grande professor também Um representante do rap nacional Que a gente tem a felicidade de dizer que é nosso, né? É daqui da cidade Enfim, aprendi muito com ele Aprendi muito ouvindo Racionais E ouvindo meu irmão Meu irmão também compõe E acho que passa bem por aí Minha irmã sempre ouviu muito reggae E eu sempre curti mais samba E balada E é nesse caminho que eu acho que Não tem como a gente fugir, eu acho Dessa mistura que a música brasileira proporciona pra gente Então eu entro nessa prosa sem saudade E quando paro pra escutar Vejo se é tarde Tarde pra sentir o aroma desses seus cabelos negros Como o tempo em dia que te vi partir Parte minha estrada Vida estrada de terra Batida em antes e depois Do dia em que te conheci Era leve o vento Que senti roçar a pele Me arrastando como alcoólen Carregada as nuvens Cobriam meu céu Chuveu 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 Olhando minha terra seca Então eu entro nessa prosa sem saudade Quando paro pra escutar Vejo se é tarde Vejo se é tarde Laro pra sentir o aroma dos seus cabelos negros Negros com o tempo em dia que te vi partir A minha estrada A minha estrada vira estrada de terra Batida em antes e depois do dia em que te conheci Era leve o vento Que senti roçar a pele Me arrastando como alcoólen Carregada as nuvens Descobriam meu céu Chuveu 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 Olhando minha terra seca Chuveu 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto